Música Mais uma vez eu vou entrar Mais uma vez eu vou entrar O meu cantar é natural Mandaste um beijinho para a soreia Daqui vai o mais especial Música E agora vai ser para ti E agora vai ser para ti E agora te vou dizer Que estavas ali atrás A soreia vai-te esconder E acabas a fazer atrás de mim Andadei vai ser que esclarecer Música E de cantar até morrer E de cantar até morrer E de cantar até morrer Sei que não temes nem apostas Eu só estava a dar de ti Para te guardar hoje as costas Como vais ao cantadeira Como vais ao cantadeira Quem te trouxe que te leve Quem te trouxe que te leve E cá estás a ouvir o Marcelo Das terras de Montalegre A soreia está muito alegre A soreia está muito alegre A soreia está muito alegre Não sofro de uma pancada Agora te vou responder A cantar a desgarrada E perguntar-te como estou Estou muito bem Obrigada Em respeito ao que disseste Em respeito ao que disseste O meu coração arde em brasa Quem trouxe tem que me levar Não venho cá arrastar as asas E eu hoje fico mais feliz Olha se for para a tua casa Quem corre nunca se atrasa Quem corre nunca se atrasa Sabes Marcelo é meu nome Já falastes a minha moda É um ato que me consome Então eu te faço muito alegre Podes ver que não passas fome Pois já destes aqui com o Omni Pois já destes aqui com o Omni Ao toque de concertina Ao toque de concertina O bestou a do laveira Na parroca do Cachadinha Serias hoje para Montalegre Até ficas mais gordinha Até ficas mais gordinha Santa Soraya leva respostinha Santa Soraya leva respostinha Venho animar este fogo Olha que me vai a consolar E já vi que você é novo Mas por favor leia-me a comida Faça muita fome com o Dior Em respeito a ti, Marcelo, em respeito a ti, Marcelo, vai-te dizer esta novinha, e se a gaita for como o corpo, é olha que é muito marinha. Eu acho que tu estás dovinha, eu acho que tu estás dovinha, que eu não vim para bater recorde, a gaita e a pedemina, que eu nasci no pop-lores, mas olha que o meu corpo, pode-se ver que é maior. Com respeito a ti, con respeito a ti, o amerto de um estar sujeito, com medidas eu não retiro, que eu tenho um bom corpo perfeito, Faça isso à medida que eu penso que já tem jeito Eu aqui canto com o peito, eu aqui canto com o despeito E tropeçando sem cair E tropeçando sem cair, os teus pais não trouxeram cá Soraya para mentir E canto-te, oh Marcelo, e canto-te, oh Marcelo Eu esta aqui já vou dizer Eu esta aqui já vou dizer Conheço-te da internet Estar contigo hoje é um prazer A Soraya vai-te responder A Soraya vai-te responder E resposta já vai levar E olha que é muito grande A Soraya agora vai cantar Oh Marcelo, eu hoje em Ponte Lima Quero ver se me vais consolar Em respeito a ti, Diogo Em respeito a ti, Diogo Devagar, devagar, devagarinho Hoje vou ficar com uma calma E de mim não levas um beijinho E hoje em Ponte de Lima Acalmei-vos um bocadinho Acalmei-vos um bocadinho Porque eu tenho outro paleio E eu vejo-te tão ruinzinha Tenho medo que partas ao meio E de louvar um saco cheio E de louvar um saco cheio Eu sou cristão, não sou judeu E está com vós em feiras novas O prazer é todo o meu E eu já lhe ao pé do Boston E eu já lhe ao pé do Boston Quero que vos porteis bem Nem lhe ofereces no fozinho Que perdeste ou perde quem tem Há mais gente e é cheio de ladra Mas ao fim não morde ninguém Só diz o que lhe calo bem Só diz o que lhe calo bem Nesta noite eu ouvi Nesta noite eu ouvi Já ouvi dizer há muito tempo Que eu o enjo para cantar vindo aqui Olha dizem que bato mais me bates Bato mais me bates mais gosto de ouvir O que lhe diz o que lhe dá no fozinho Que tem que beber ao fozinho Tem que cuidar da cantadeira Tem que cuidar da cantadeira Tem que cuidar da cantadeira E para chegares cá cima Tens de subir a uma cadeira É tudo uma brincadeira É tudo uma brincadeira É tudo uma brincadeira Bato mais logo um pouco no peixe Em respeito a ti, Diogo Em respeito a ti, Diogo Olha que aqui és um tortudo E quando a Soraya quer Olha que ela chega a tudo Esta vai ser para vós Esta vai ser para vós A cantar à desgarrada A Soraya veio às feiras novas E eu não sofro de uma pancada E destes aqui dois mortulões A Soraya vai lavar-boa Há noites de tragoada Há noites de tragoada E eu queria cantar-vos a sério Eu queria cantar a sério Como estou à tua beira E tenho outro critério Se eu bater coco no teto Tu faces ao cemitério Na rocha nas do minério Na rocha nas do minério São coisas fundamentais São coisas fundamentais Deixar-te estar sossegada Cão filhos de quatro pais Eu não estou cá para tanta cara Que como tu eu já vi mais Hoje eu vim às feiras novas Porque sou o nobre barrodéu Para dar cantigas para o fogo E para manter a tradição O Diogo diz então O Diogo diz então São rapaz inteligente São rapaz inteligente Quero que partemos com ela O Diogo aqui é competente Marcelo fica a sua parte de trás E eu fico com a parte da frente E a cantar a adugarrada E a cantar a adugarrada O Diogo faz uma prosa O Diogo faz uma prosa Eu a me feito cantar nas feiras novas Olha, era uma coisa perigosa A Soraya é maravilhosa A Soraya é maravilhosa Esta vai ser para ti Vais-me mandar para o cemitério A Soraya hoje veio aqui Ô Marcela, ganja buraco Que o meu já está aqui Ei, respeito a ti, Diogo Ei, respeito a ti, Diogo A Soraya vai-te responder E ficas com a parte de trás Tu e tu nos dás a perceber E tu não vais ficar com nada A Soraya vai-te fuder Por aquilo que eu estou a ver Por aquilo que eu estou a ver Penso que temor do corpo Penso que temor do corpo Então já tens aí buraco Deixa-me enterrar este morto Já cantei nas terras do Porto Já cantei nas terras do Porto Mas tu tens a língua comprida Mas tu tens a língua comprida E hoje estou à tua veira Dou entrada e dou saída Viestes para feiras novas Já vieste meia de vida Mas tu tens um vestido curto Eu vim cá só para cantar E agora diz ai aqui, ó povo Que vieste cá para jogar A resposta tenho para dar A resposta tenho para dar Não vou entrar fora do jogo Não vou entrar fora do jogo Vem o pulmão estudo tão curto Para poupar trabalho ao Diogo Aqui vou fazer uma parte Aqui vou fazer uma parte E escuta bem, ó menina Tenho aqui uma a gravar cabeças Não sou uma velha doutrina Até me está aí a explorar Nem posso abrir a concertina Não vou entrar fora do jogo Não vou entrar fora do jogo Tchau, tchau.